Música Breaking, assim como a maioria das danças urbanas, elas tem uma descendência africana. Elas são manifestações culturais que foram se desenvolvendo ao longo de todo esse processo da migração das Américas até chegar no formato que a gente vê hoje, que às vezes é um formato um pouco mais comercial, às vezes é um formato um pouco mais de festa, mais urbano, mas a fonte desse urbano ainda é as danças africanas, ainda é as tribos africanas, então é uma dança com bastante energia, com movimentos grandes, com bastante força, que faz parte de qualquer experiência do ser humano de se conectar, de estar ali com o outro, de fazer um ritual, de estar passando por uma experiência comum, de estar tendo essa vivência. Eu achei muito legal da parte do IFSC, porque o IFSC seria mais como um colégio técnico, mas ele está proporcionando algo desse gênero aqui no campus, eu achei bem legal da parte do IFSC. A oficina faz parte de uma programação que aconteceu durante toda a semana para promover uma reflexão sobre preconceito e valorização racial. É para lembrar o Dia Nacional da Consciência Negra, uma homenagem a Zumbi dos Palmares, morto em 20 de novembro de 1695. As atividades ocorreram em vários campos do IFSC. Em São José, a repórter Dígena Torres acompanhou o que rolou por lá. Aqui, foram abordados temas como a história da presença da população negra em Santa Catarina, políticas de inclusão social, preconceito e religiões de matrizes africanas. A minha palestra tem o intuito de quebrar preconceitos, e eu acredito que o preconceito é fruto da ignorância, de você não saber sobre o tema, então você tem preconceito sobre o que não se sabe. Então a minha ideia é quebrar os preconceitos, ou levar informação mesmo para quem nunca soube, nunca ouviu falar. E em seguida eu vou falar sobre as religiões de matriz africana, a Umbanda e o Candomblé especificamente, as falas dos pais de santo, então como eles definem a religião, como eles definem os orixás, quem são essas entidades, quais são as crenças. Em São José, a semana foi organizada pelo grupo de pesquisa e escultura. Todas as atividades foram gratuitas e contaram com a participação de alunos, servidores e da comunidade. Como uma forma de sensibilizar professores e estudantes para as questões relacionadas à população negra. E só organizando esse tipo de evento é que a gente vai conseguir disseminar mesmo essa discussão. Aqui dentro do campus é um tema bem delicado, que a gente pode ver pelo próprio número de negros que tem aqui dentro, são muito poucos. E existe muita falta de informação a respeito do que são as cotas, o que são políticas afirmativas. E do próprio preconceito que existe aqui no Brasil, ele é muito velado. Então a gente precisa, de certa forma, escancarar, tornar isso mais visível, tirar da invisibilidade para que isso seja debatido e discutido, não só nas palestras, mas em todo o contexto escolar aqui dentro do IFSC. O navio é esse que chegou agora, é o navio medeiro considerado cheio de bola. Estava dormindo, quando ela me chamou, 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 Estava dormindo, quando ela me chamou,